Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Beija-me, deixa o teu rosto coladinho meu Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca O gostinho divinal Quando põe a minha boca Nos meus lábios de coral Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando põe a minha boca Nos meus lábios de coral Beija-me, deixa o teu rosto coladinho meu Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando põe a minha boca Nos meus lábios de coral Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca O gostinho divinal Quando põe a minha boca Nos meus lábios de coral Beija-me Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija Beija, beija Beija, me beija, me beija Beija-me Beija, beija, me 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 beija Obrigado.